E aí meus amigos viciados em motores? No vídeo de hoje, muita alegria pra você, que é nosso amigo, seguidor e nosso inscrito. Ao fim desse vídeo você pode terminar como vencedor do primeiro sorteio da Fúria do Javali. Primeiramente, quero agradecer a todos que colaboraram e nos ajudaram adquirindo nossas maravilhosas camisetas. Já foram vendidos mais do que os 20 números necessários para fechar o nosso sorteio e com isso vamos estar realizando ele agora da forma mais limpa, justa e fidedigna possível. E como faremos isso? Não existe máquina mais justa do que essa, o nosso Ford Galaxy V8. Colocaremos os nomes dos sorteados dentro do nosso escapamento, fecharemos ele com uma bexiga e vamos acelerar até explodir. A pressão do escapamento vai lançar longe o nome dos concorrentes. O papelzinho com o nome que voar mais longe é o vencedor. Então vamos lá galera, vamos explicar como vai ser feito. Aqui está a máquina mais justa possível de sorteios. Aqui é a urna, né? Aqui é a urna onde serão depositados os nomes dos vencedores. Essa urna será lacrada, né? Com uma bexiga e perfeitamente vedada. A potência do motor, torce aí você que está concorrendo, torce pelo meu trabalho aí. Vitor, quanto mais cavalos você pôs nesse motor, mais chances eu tenho de ganhar. Vai torcendo aí. Quanto maior for a pressão do escape, né? Ele vai explodir e através das linhas do concreto, está vendo? Tem uma linha, duas linhas e vai indo até o fim da oficina. Perfeitamente alinhada a nossa máquina, tá? O nome que voar mais longe é o vencedor. Vamos aqui agora conferir o nome dos vencedores, beleza? Temos aqui... Paulo Murta, dois números. Nossa aboração para o Paulo, tá? Está sempre junto com a gente aí, amigão nosso. Parabéns, Paulo. Muito obrigado aí pela colaboração, tá? Walter Pereira Duarte, dois números. Fabiano de Luca, um número. Tiago Oliveira, dois números. Ricardo Sarte, três números. Sérgio de Quadro, um número. Carlos Richard, um número. Cláudio Malakowski, dois números. Ricardo Rezende, dois números. Fabiano de Luca, um número. Genildo Silva, um número. Tiago Oliveira, um número. E Rodrigo Isaías, um número. Paulo Murta. Paulo Murta. Walter Pereira Duarte. Walter Pereira Duarte. Fabiano de Luca. Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Tiago Oliveira. Ricardo Sarte. Ricardo Sarte. Ricardo Sarte. Sérgio de Quadro. Carlos Fichert. Perdão. Carlos Fichert. Cláudio Malakowski. Cláudio Malakowski. Cláudio Malakowski. Ricardo de Vende. Ricardo de Vende. Fabiano de Luca. Genildo Silva. Tiago Oliveira. E Rodrigo Vidaí. E Rodrigo. Agora nós vamos fechar o escapamento, né? A urna. Urna selada e lacrada. Urna selada e lacrada. Agora, boa sorte! Nós vamos fechar o escapamento, né? 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 Vamos lá galera, sem portes, não toquei nos papéis, agora vamos lá, vou tirar o telefone do suporte, vocês estão acompanhando em primeira mão comigo, o nome dos sorteados, e o nome que foi mais longe, ele. Olha, ainda caiu virado para trás o nome, vou com vocês até ali, mais para frente no chão da oficina, para vocês verem, não tem nenhum papel, vamos lá, a máquina de sorteios está ali, beleza, os nomes estão ali. E o vencedor é, vamos focar bem, Tiago Oliveira. Parabéns, você vai ser informado, entre no nosso site, escolha seu modelo, e parabéns pelo presente, você é o vencedor. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos, e se inscreve no nosso canal. Parabéns ao vencedor, e a gente fica por aqui, valeu, até o próximo vídeo, aquele grande abraço. E aí 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 O que é isso?